Música Ótimo dia para todos vocês, um excelente amanhecer. Você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Denilson. Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje tratar de um assunto que a gente sempre tem falado. E você vai entender um pouco sobre tudo que está acontecendo hoje em nossas vidas e no mundo e no planeta. Através de um apócrifo. Esse apócrifo é de Melquisedeque. E eu gostaria que vocês acompanhassem essa leitura. Eu sempre coloco a leitura aqui para você ver. Essa bíblia que está aqui como pano de fundo, ela é a bíblia apócrifa que você pode obter ela de graça dentro do aplicativo do buscador Google. Eu acho que ainda está de graça. Você vai colocar assim, bíblia apócrifa grátis em PDF lá no Google e você vai fazer um download dessa bíblia. E aí você vai obter essa bíblia aqui que está aqui. E eu sempre explico por que eu coloco essa bíblia aqui. Porque eu também tenho essa informação nesse livro apócrifo aqui. Eu tenho informação aqui. Só que aqui eu vou ler para mim. Aqui nessa bíblia que está aqui, eu vou ler para mim e para você. Você vai conferir junto comigo. Tem pessoas que têm dificuldade em leitura. Tem pessoas que não gostam de ler. Então a gente faz uma leitura e daí a gente faz uma análise. E eu gostaria que você analisasse junto comigo esta informação que eu vou trazer hoje para você. Você já ouviu falar muito sobre a queda dos anjos, sobre o Lúcifer, o Gadrel, o Diabo, o Satã. Você já ouviu falar sobre a história do anjo de luz que caiu, o Estrela da Manhã, certo? Eu vou mostrar para você dentro de um apócrifo como isso se deu. Para você entender como se originou e por que eles não têm perdão. Por que o Pai não perdoa os anjos caídos, já que o perdão é a maior virtude que o Pai tem? Foi para isso que a Rússua veio, para perdoar os pecados. Ele não veio para julgar a humanidade. No primeiro momento ele não veio para julgar. Ele veio para perdoar. Por isso que ele falou, perdoar 70 vezes 7, 700 vezes 70. É a maior virtude que tem para a gente. Para os anjos caídos, não. Eles já receberam a sentença e vocês vão saber porquê, tá bom? Bíblia apócrifa, tá pessoal? Eu não me canso de dizer porque tem pessoas novas chegando no canal e tem que entender isso. Denilson, por que você fala Bíblia apócrifa? Toda Bíblia que você conhece, essa Bíblia aqui que você conhece, toda ela, essa Bíblia aqui que você conhece, Bíblia do João Ferreira de Almeida, é um livro apócrifo. Sim, ela é um livro apócrifo. Ela é uma cópia. Tudo que está aqui é uma cópia dos manuscritos e pergaminhos que foram já achados até hoje. Ok? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que não é escrita pelo João Ferreira de Almeida, pelos padres. Os padres escreveram isso aqui, ó. Isso aqui é de padre, tá pessoal? Apócrifo. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que é a Bíblia Dalit, né? Que é a quarta letra do alfabeto hebraico. E ela, o que me chamou a atenção nessa Bíblia aqui, todas elas são adulteradas, todas elas. Foi isso aqui, ó. Que eu sempre mostro pra vocês, né? E eu faço questão de frisar. E por isso eu sou... Por isso que muitas pessoas têm aceitado o nome de Iaruxua. Aqui, ó. Ela é uma das poucas Bíblias que tem o nome de Iaruxua. Tá, pessoal? Uma das poucas Bíblias. Tem essa daqui. Tem a outra, as Imaculadas Escrituras, do Jorge Mardir. Tem a Bíblia de Iarro, também. E uma Bíblia, King James, que eles dizem que é fake news. Que tem o nome de Iaruxua. Não sei se a Bíblia de Jerusalém tem, mas são poucas Bíblias que tem o nome de Iaruxua. Dado esse recado, né? Do nome de Iaruxua, que não é o nome do Salvador, nunca foi Jesus. com todo o respeito aos evangélicos, todo o respeito. Mas o nome que você está buscando dentro desse templo não é o nome do nosso Salvador. Aliás, todas essas histórias, que a história dele, dos milagres, são verdadeiras, porém, eles adulteraram essas escrituras, trocando o nome, traduzindo os nomes. Não são próprios, não se traduz. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui essa Bíblia Apócrifa. Eu já estou aqui pequenininho. Essa Bíblia tem um índice aqui. Essa Bíblia tem um índice. Ela tem o livro, tem o Antigo Testamento. Está aqui em cima, o Antigo Testamento. Tem o Novo Testamento e o Apocalipse. Hoje eu vou ler o Antigo Testamento, ou seja, antes de Iaruxua. Ok? Eu vou ler esse livro de Melquisedeque, Pseudo-epígrafo de Gênesis. É uma outra história contada, similar ou paralela à história do livro de Gênesis. Ou seja, como tudo aconteceu e por que esse anjo não tem perdão. Eu já vou abrir ela no livro, na página 28. 28. Ó. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Vamos entender. Está no capítulo 2. Eu vou ler. a origem do universo é o nome desse a origem do universo 2. Eu vou fazer uma leitura dinâmica aqui para vocês acompanharem por que que os anjos não têm perdão. Olha por que que ele não tem perdão. Você quer saber por que que os anjos, Satanás, o anjo Lúcifer, o estrela da manhã, ele não tem perdão. Vamos acompanhar essa leitura e eu gostaria que você prestasse bastante atenção junto comigo. O tão acalentado sonho do Criador se concretizar. Então, depois do primeiro dia da criação, ele fez tudo. Então, o sonho dele se perpetuou. Ele colocou o que ele pensava em prática criando esse mundo que nós criamos. e criando também os seres celestiais, os malaks, que nós chamamos de anjo, mas a letra J você sabe que ela não existe no hebraico, no aramaico, no grego, nem no latim. Então, essa palavra anjo foi inventada. Ok? Agora, como pai carinhoso, conduzir as criaturas através da eternidade de harmonia e paz. Isso antes de gerar os seres humanos. Sabe, pessoal? Em virtude do cumprimento das leis divinas, o universo expandia-se em felicidade e glória. Havia um forte elo entre o amor que todos uniam fortemente. Os seres racionais dotados da capacidade de um desenvolvimento infinito encontravam indivisíveis prazer em aprender os inesgotáveis tesouros da sabedoria divina. então, o pai estava fornecendo tudo que é da luz para esses seres, para esses seres criados antes de nós. Chama-se anjos. Encontrava-se indivisível prazer em aprender inesgotáveis tesouros da sabedoria divina, transmitindo-me aos semelhantes. Eram com canais por meio dos quais a fonte da vida eterna nutria todo amor e luz em Jerusalém. ministro do reino reunisse antes o soberano rei sempre pronto a cumprir os seus propósitos. E era através aqui o detalhe e era através de quem? Deixa eu marcar aqui pra vocês verem. Vamos ver se eu consigo marcar aqui. E era através de Lúcifer que o eterno tornava manifesto os seus designos. Então, era através de Lúcifer que o pai o Altíssimo Iarro ele passava as informações para todas as classes angelicais. E depois de receber uma nova revelação ele prontamente transmitia as hostas angelicais. Então, Lúcifer tinha uma função de passar pra todos os malaxes todos os anjos de classes de arcanjos querobins e serafins e serafins aquilo que o pai passou pra ele. E ele se sentia o principal diante do pai. Vamos lá. Então, essas coisas por sua vez compartilhavam com a criação. E em cérebre voo os anjos rumavam para as terras e planetas e capitais. Então, isso dá um forte indício, gente, que a Bíblia não fala que todos esses planetas que nós conhecemos Marte, Júpiter, Plutão, Vênus, eles eram habitados por hostas celestiais. Todos eles sofreram um apocalipse, todos eles sofreram destruição por causa da queda desse ser que eu vou falar pra você aqui. Em cérebre de voos, os anjos se juntavam para as terras e planetas e capitais onde em grandes assembleias reuniam-se os representantes dos demais mundos. Então, não existe só o nosso mundo, pessoal. Isso que você tem que entender. Existem vários mundos. Nosso pai é muito grande, gente. Sabe? O que foi colocado é que só existe a terra e o céu, mas não, não é isso, tá? E isso está bem descrito aqui nesses livros, ainda bem que nós podemos falar isso pra vocês. Se você pensa que morreu, acabou, você está enganado. você vai voltar para o plano de onde você veio, o plano espiritual. Em muitas dessas assembleias, Lúcifer fazia-se presente enchendo os participantes de alegria e adminação. Perfeito em todas as virtudes, ele cativava com sua simpatia. Nenhum outro anjo conseguia revelar com ele, como ele, os mistérios do amor eterno. O universo alimentando-se da fonte da vida, expandia-se numa eternidade de perfeita paz. A obediência às leis divinas era o fundamento de todo o progresso e felicidade. Então, a obediência de Lúcifer a tudo aquilo que Iarro colocou era o fundamento. gente, o Pai quer a sua obediência. Ele quer que você obedeça a ele. E isso foi uma das coisas que mais o Lúcifer ataca. É quando você, quando eu, quando nós não somos obedientes à palavra do Pai. Então, a obediência às leis divinas era o fundamento de todo o progresso da felicidade, ainda que consistisse do livre-arbítrio. Era uma obediência atrelada ao livre-arbítrio. O Pai nunca forçou ninguém a nada. Ele colocava consciência. Você tem uma coisa chamada consciência. Eu tenho uma coisa chamada consciência. E é justamente aí que esse ser que caiu ele vai armar. Por isso que ele não tem perdão. Vou te explicar já já. Jamais subir jamais subir ao coração de qualquer criatura o desejo de se afastar do Criador. Jamais passava na cabeça de Lúcifer que ele queria se afastar do Criador. E foi assim por muito tempo. Você sabe que um dia para Iarro é como mil anos. E mil anos para Iarro é como se fosse um dia. Porque o tempo não existe para o nosso pai. até que tal problema enrompeu na vida daquele que era o mais íntimo do Eterno. Então aí começou a surgir o problema. Lúcifer que dedicara sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz sentiu-se aos poucos atraído pelas trevas. Ele sentiu-se atraído pelas trevas. As trevas atraem as trevas atraem. Ele se sentiu atraído pelas trevas. O rei do universo aos olhos de quem nada pode ser encoberto nada pode passar batido diante dos olhos do pai. Você eu nada absolutamente nada que existe passa batido dos olhos dele. Então Lúcifer que dedicara sua vida ao conhecimento então ele era um camarada puro um camarada cheio de luz um camarada uma pessoa ou um ser que ele representava o pai ele levava o que o pai queria para todas as classes de anjo ele era a luz esplêndida ele é banhado em sabedoria mas aí ele olhou para as trevas ele olhou para as trevas do abismo porque as águas gente não existia o planeta terra preste atenção nisso eram águas celestiais e águas abissais águas celestiais lá em cima e águas abissais lá embaixo a terra estava dentro do abismo era a tampa do abismo então o pai fez a expansão das águas criou o domo que nós chamamos que é uma película que protege a terra e aqui ele criou oxigênio e criou o ser humano para morar aqui nesse plano que é a base para ele poder criar como se fosse uma árvore é uma base é o primeiro céu para criar toda a base para os outros e aqui sim junto com o paraíso e a nova Yerushalayim seria plantado o trono do pai a base de tudo que o pai criou no universo e Lúcifer que dedicara a sua vida ao conhecimento ao mistério da luz sentiu-se aos poucos atraído pela estreva então não foi assim ele pegou e caiu no primeiro dia não primeiro ele teve o desejo mas o pai sabia o que ele estava o pai sabe tudo o que vai acontecer na sua vida na minha vida ele sabia e ele não interfere ele não interfere ele te avisa então o rei do universo aos olhos de quem nada pode ser encoberta acompanhou com tristeza o seu espaço a caminho descendente que o levaram e o leva que o leva a morte então a desobediência ao pai gente a desobediência ao pai leva a morte mas Denilson ele não morreu ainda ainda o pai ele vai criar a segunda morte porque essa morte que foi criada aqui não foi o pai que criou essa é a morte para a matéria essa morte que existe hoje que nos ataca que ataca você que me ataca com enchentes no mundo com eletricidade com tiro bomba bala perdida essa morte que ataca o corpo a matéria constituída da nossa alma e do nosso espírito esse medo que você tem de morrer que todos ninguém quer morrer por quê? porque não é verdade o teu corpo que está sentindo isso e quando você treina você treina por exemplo um policial fica treinando lá para poder forças especiais então o bandido também o meliante ele também treina para ele poder perder o medo o médico treina para ele poder perder o medo de abrir uma pessoa então tudo há um treino porque o medo é uma energia abissal ela não é a energia do pai o medo é uma energia abissal o mundo tem que estar banhado em medo que nem está acontecendo agora para que o mal fique forte o mal se fortalece com o medo o medo é uma energia é o contrário da fé fé é certeza fé é luz e o medo é treva o medo atrai como a fé atrai também as coisas o medo também atrai mas vamos em frente para você entender o que eu quero dizer nesse vídeo aqui então o rei do universo aos olhos de quem nada pode ser encoberto ele sabe o que o Lúcifer pensa olha aí acompanhou com tristeza o seu espaço a caminho descendente que o levava à morte a princípio uma pequena curiosidade levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo então ele foi apanhado por uma curiosidade gente lembra que ele fez Eva ser curiosa também para tocar no fruto do conhecimento o mesmo fruto que ele tocou ele fez Eva que iludiu o Adão para trocar nesse mesmo fruto aí está o maior exemplo para você do que ele fez com a espécie humana a princípio uma pequena curiosidade levou Lúcifer a aproximar daquele abismo profundo contemplando então quando você admira as trevas porque o pecado ele não cai aqui no nosso colo e para não o pecado ele nasce primeiro ele nasce primeiro com os seus olhos com o que você vê e depois com o que você bota na cabeça ele é gerado o pecado ele é gerado lembre-se sempre disso então foi gerado o pecado na cabeça de Lúcifer o que ele tinha que fazer? bom ele tinha que ir ali e rechaçar não eu sou da luz eu não posso olhar para as trevas eu sou da luz vocês estão entendendo? eu sou da luz eu não posso olhar para as trevas porque as trevas não foi feita do meu pai o meu pai é da luz mas ele não ele começou a contemplar ele teve uma pequena curiosidade que o levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo contemplando ele começou a indagar o porquê de não poder compreender aquele enigma é o que as pessoas às vezes fazem entrando nessa sociedade secreta é o que essas pessoas fazem contestando você que é de arrojo começa a querer saber muito querer entrar muito no porquê que Iarro fez isso porquê que Iarro fez aquilo e aí você vai vai se aprofundando vai se aprofundando e cada vez mais esse negócio de aprofundar é abismo e abismo leva à destruição olha que coisa interessante retornando ao seu lugar lugar de honra junto ao trono prostrou-se ante ao rei divino suplicando pai foi aí que começou o governo dele república pai dá-me a conhecer o segredo das trevas ué Adelio o pai conhece o segredo das trevas sim sim ele conhece e como como um pai conhecedor ele jamais queria que esse ser se aproximasse porque nem Lúcifer gente com toda a luz que ele tinha ele era capaz de ele era capaz de resistir a força do mal ele era ele tinha muito poder gente mas ele foi incapaz de reter a força do mal lutar contra a força do mal então ele falou pai dá-me de conhecer o segredo das trevas e assim tem muitas pessoas querendo saber segredos ocultistas querendo saber de cabala querendo saber de magia assim tem muitas pessoas querendo invocar espíritos né assim tem pessoas querendo saber dos anjos caídos segredos da humanidade que só vai levar as pessoas a destruição só vai levar a destruição pai dá-me de conhecer o segredo das trevas então o pai nunca vai deixar e vai dar você esse pedido o segredo das trevas assim como me revela a luz antes o pedido do formoso anjo o eterno o nosso pai com voz expressiva de tristeza disse-lhe meu filho você foi criado para a luz que é vida a luz é vida quem está em arro é vida quem está fora dele está nas trevas é simples não tem outra explicação quem está ligado a arro e a ruxua está na vida quem não está ligado está nas trevas convencendo-lhe convencendo-lhe de que esse é Lúcifer convencendo-se de que o criador não revelaria o tesouro das trevas que é um tesouro pessoal Lúcifer ele decidiu por ele mesmo compreender por si mesmo o enigma julgava-se capacitado para tanto só Deus e arro sabiam o que se passava no coração de Lúcifer ninguém mais só ele sabia o anjo que fora criado para ser o portador da luz por isso que ele chama-se Lúcifer o portador da luz estava divorciando-se em pensamentos em pensamentos olha a importância dos teus pensamentos do bondoso criador que no esforço de impedir o desastre rogava-lhe permanecer ao seu lado então o pai ficava ali não larga Lúcifer o Samael não larga fique ele sabia o que ele estava pensando uma tremenda luta passou a travar-se no seu íntimo então ele começou a brigar com ele mesmo quando nós estamos com com o Iarro e com o Iarruxua existe uma briga dentro de nós uma quer fazer a vontade do pai e a outra quer fazer a vontade da nossa carne uma quer obedecer ao pai e a outra quer desobedecer é uma luta que nós temos também que travar conosco então numa tremenda luta a travar-se em seu íntimo o desejo de conhecer o sentido da estreva era imenso contudo os roubos daquele amoroso pai a quem não queria também perder o torturavam vendo o sofrimento que a sua atitude causava ao criador às vezes demonstrava arrependimento então ele ele ficava aquele cara sem balança mas não cai pecava pedia perdão e voltava pecava pedia perdão e voltava mas ele não tinha uma essência um desejo puro de abraçar a luz ele queria ir para as trevas ele queria provar as trevas você está entendendo porque que esses anjos não tem mais o perdão do pai porque foi dado lhe oportunidade foi dada oportunidade para ele para todos que seguiam a ele a oportunidade de se arrepender eles não se arrependeram porque eles não tem sentimento então ele ele se arrependia entre aspas e depois voltava a cair é o que acontece com muitas pessoas que se dizem ser arrependidas pedem perdão e depois voltam atrás porque na verdade não arrependeu ela é fruto de Lúcifer se você pede perdão e você e esse perdão é te dado mas você torna a praticar ele várias vezes muitas vezes isso é comigo com todo mundo pode ter certeza que o pai está te olhando antes de criar o universo Deus o nosso pai já previa a possibilidade de uma rebelião ele já previa isso o risco de conceber a liberdade das criaturas era imenso mas sem esse dom a vida não teria sentido ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor por isso ele decidiu correr esse risco então o pai ele é soberano nisso pessoal ele não é um ditador e ele deu a liberdade sabendo que a pessoa com a liberdade o satanás também sabe disso ele vai decidir que nem por isso que o pai não interfere nas coisas do mundo ainda não ele ainda não interfere nas coisas do mundo ele vai interferir ele vai interferir você pode ter certeza o pai o altíssimo o eterno o grandioso o soberano esse nome eterno soberano o grande esse nome blasfemos o nome de Yahu o inominável Yahu é o pai que criou tudo a gente acaba falando esses nomes por causa dos vícios de linguagem linguísticos desse paganismo que foi colocado na nossa palavra que a gente só fala esses nomes pagão eterno soberano El Shaddai Elohim Adonai esses nomes são tudo nomes pagão Jeová Yavé Eerová esses nomes são pagão Iau todos esses nomes são pagão porque Iau vem de Iau da Baote tá pessoal me desculpe as pessoas que acreditam em Iau me perdoem mas Iau é o Deus com cara de leão que está também enganando as pessoas antes de criar o universo Iau já previa a possibilidade de uma rebelião o risco de conceber liberdade as criaturas é imenso mas sem esse dom não teria sentido e ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor por isso ele decidiu correr esse grande risco ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas Lúcifer não pretendia abandonar a luz olha o detalhe aí ele queria ficar com um pé lá e um pé aqui meio termo aqui é colar mas a gente não pode não é meio termo gente ou a gente é ou a gente não é ou sim ou não vocês entenderam então ainda que ele prosseguisse na busca do sentido das trevas Lúcifer não pretendia abandonar a luz esforçava-se para chegar a uma combinação entre essas partes que no reino do eterno coexistiam mas separadamente havia uma divisão abismo águas abissais e águas celestiais era bem claro essa divisão finalmente com um sentimento de exaltação concebeu a teoria enganosa que pretendia apresentar o universo como um novo sistema de governo superior ao governo do eterno denominou-se sua lei de ciência do bem e do mal por isso que Adão e Eva foram induzidos a comer a semente do bem e do mal a semente do bem e do mal é um governo gente e esse governo é república a república é o governo da semente do bem e do mal ele é um sistema de governo criado por Samael dentro desse sistema de governo existe a liberdade existe a opressão existe eu não vou falar de política aqui porque mesmo porque não posso nesse canal mas eu quero que você entenda que tudo isso que está acontecendo aqui na terra é um fruto de que tudo que está acontecendo aqui já aconteceu lá então o que ele produz aqui ele produz também sofrimento e dor e é por isso que ele consegue enganar as pessoas então esse fruto que ele criou esse reino que ele criou era para bater de frente com o reino do pai e dizer que o pai estava errado e que ele estava certo até hoje ele pensa nisso até hoje ele pensa nisso que o pai estava errado e que ele pode sim governar se unindo as trevas não tem gente não tem não há possibilidade de você estar na luz e nas trevas ou você é da luz ou você é das trevas ou você ama e arro por isso que a Rússia falou as pessoas que amam o dinheiro não tem parte com ele ou você ama o dinheiro a riqueza ou você ama e a roxa e arro que é muito mais riqueza do que isso que nós temos aqui material que você não vai levar isso é só para o bem-estar da nossa carne vamos lá a estrutura lógica a ciência do bem e do mal revelou-se atraente aos olhos de Lússia parecendo de encerrar um sentido de vida superior àquele oferecido pelo Criador que é a monarquia cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem então no reino do pai ele não deu espaço para o mal é só para o bem porque o pai já conhecia o que é as trevas o pai já conhecia o que eram as trevas e ele não gostou das trevas ele não quis nada com as trevas as trevas são um ser tem um ser que domina as trevas havia um equilíbrio entre o bem e o mal entre o amor e o egoísmo entre a luz e as trevas ao longo do tempo em que amadurecer a sua mente a ciência do bem e do mal de Lúcifer soube guardar segredo diante do universo não diante do Criador continuava seu posto de honra cumprindo a função do portador da luz contudo por mais que procurasse fingir seu semblante já não já não revelava a alegria de servir ao eterno ele já não queria mais servir ele queria ser servido ele não queria servir ao pai ele queria ser maior do que o pai o rei divino que sofreu em silêncio que sabia olha só como é que nosso pai é bondoso procurava por meio de suas revelações de amor preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproxima sabia que muitos dariam ouvido e atenção voltando-lhe as costas a noite da provação faria sobressair contudo os verdadeiros e fiéis aqueles que serviam o Criador não por interesse mas por amor ao ver que a hora da prova chegara e que Lúcifer estava pronto para trair o diante do universo o eterno que jamais cessara de revelar o tesouro da sabedoria tornou-se silencioso e contemplativo o silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança daquela primeira excursão sideral quando depois que lhe mostrais riqueza do reino da luz Iarro mostrou silencioso antes aquele abismo lembravam-se de suas palavras todo o tesouro da luz estarão abertos aos vosso conhecimento menos o segredo oculto das trevas sois livre para me servirem ou não amando a luz estareis ligado à fonte da vida e Lúcifer passara a cobiçar o trono de Deus ou de Iarro indagou-lhe o motivo do seu silêncio o criador contemplando-se com a infinita distesa disse é chegada a hora das trevas é chegada a hora das trevas você é livre para realizar o seu propósito vendo que nesse momento propício para a propagação da sua teoria que haveria chegado Lúcifer convocou os anjos para uma reunião especial e as hostes desejosas de conhecer o significado do silêncio do pai tornaram seus lugares junto ao magnífico anjo que sempre revelava o tesouro da luz Lúcifer começou no seu discurso exaltando como de costume o governo do eterno no anto retrospecto lembrou as grandiosas revelizações que enriqueceram toda aquela eternidade e o silêncio do pai apresentou-se como uma indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento oriundo da luz silenciando o eterno abria-lhe caminho para o entendimento de mistérios ainda não são dados mantido até então além dos limites do seu governo surpresas as hostes tomaram conhecimento da experiência de Lúcifer sobre as trevas com eloquência e lhe falou da ciência do bem e do mal indicando como o caminho das maiores realizações nossa isso aqui é muito legal pessoal feitas suas palavras logo se fez sentir em todo o universo a questão era decisiva e explosiva gerando pela primeira vez pela primeira vez uma discórdia os seres racionais em sua prova tinham de optar por permanecer somente com o conhecimento da luz a qual Lúcifer afirmava haver chegado do seu limite e ao se aventurar o conhecimento da ciência do mal no começo os anjos debateram entre si as questões sendo logo depois todo o universo posto à prova você imagina eu vou parar por aqui porque eu tenho algo para falar para você aqui algo importante para mostrar para você então pessoal o Lúcifer ele foi o Lúcifer ele foi deixa eu ver se eu vou aparecer aqui eu estou aqui já então o Lúcifer ele foi destituído do poder dele ele ali ele colocou ele se colocou acima do pai ele se colocou acima de arro e isso é o que acontece quando as pessoas não se sujeitam à palavra do pai talvez você esteja me vendo agora você já ouviu essa história várias vezes mas eu vou te explicar por que que ele não tem perdão ele não tem perdão porque foi ele foi avisado o pai não é ruim pessoal o pai avisou para ele olha se você você só não toca não toca nessa árvore do conhecimento do bem e do mal não meta a mão aí mas ele foi e tocou e ele foi e criou um governo para ele sem condição ele não tem condição nenhuma de reger ninguém pessoal primeiro porque para você saber como andar você tem que ser saber para você mandar você também tem que saber obedecer se você não sabe obedecer então você não vai saber mandar isso é uma regra básica se você não sabe obedecer você não vai saber estar lá no comando e o pai sabia disso e qual é a diferença de Lúcifer ou de Ha-Satã ou de Gadrel ou de Samael para a luz e a rúxua a diferença é grande o pai é o único tá pessoal o pai é o único então as pessoas ficam pensando que a rúxua é Deus e a rúxua não é Deus gente preste atenção e a rúxua não e a rúxua aquele que você conhece como Jesus ele não é Deus e a rúxua é só um só existe um um é um acima de tudo que é o pai que criou tudo inclusive ele criou e a rúxua ele criou Samael ele não criou o demônio que caiu ele criou um anjo de luz que resolveu provar do mal ele era do bem ele era da luz e resolveu provar as trevas então pra ele já foi sentenciado e pra todos aqueles que seguiram ele também já foram sentenciados por isso que eles são anjos caídos e não tem mais salvação pra eles eles já estão no limite aqui ó o tempo que está passando pra gente está passando pra eles também o tempo que está passando pra você que está me vendo aí agora está passando pra todo mundo está todo mundo aqui gente passando na peneira os senhores estão entendendo o que eu estou te falando nós estamos te passando na peneira se você obedecer a palavra de e a rúxua que a rúxua é o caminho a verdade a vida você vai estar obedecendo a palavra do pai por que que eu estou falando isso eu vou te mostrar agora aqui ó nessa passagem pra você entender o que eu estou falando olha aqui ó esse livro aqui é o livro de João e a rúxua que eu vou te mostrar eu vou te mostrar essa passagem na bíblia King James ó aqui ó a bíblia King James tá no capítulo 10 versículo 30 e vou te mostrar na bíblia de Arro no capítulo 10 versículo 30 olha aí ó olha o que que e a rúxua disse eu e o pai somos um eu e o pai somos um então ele e a rúxua e o pai é uma só pessoa por que uma só porque quando o Lúcifer foi criado e a rúxua estava dentro do pai e a rúxua estava dentro do pai e a rúxua era a parte alma do pai era o espírito ele era a alma então esse espírito e essa alma passou assim que Lúcifer criou o trono ele desobedeceu ele perdeu o lugar então o pai criou e a rúxua é relativamente através da escrita mais novo do que a rúxua do que o Lúcifer porém ele é mais antigo porque ele já estava com o pai ele estava dentro do pai só que a rúxua não o Lúcifer não sabia disso e aí os judeus eles tentavam e uma das coisas que os judeus mais acusaram e a rúxua foi porque ele se falava filho de Iarro e para falar que era filho de Deus filho do Iave que eles falam lá era uma blasfêmia para ele como é que pode um homem que eles viram nascer de uma mulher que eles sabiam quem era Maria sabiam quem era José que não era pai mas viu que Maria era mãe viu ele crescer como é que esse homem poderia dizer que ele então eles ficaram eles ficaram falando que ele era um falso profeta olha aqui olha aqui bíblia essa aqui é a bíblia de Iarro eu e o pai somos um os irraun aí esse povo esse povo que vive só querendo acusar tacar pedra os irraudim que são judeus pegaram então outra vez pedra para apedrejar eu disse-lhe a rúxua muitas obras boas obras da parte de meu pai eu tenho lhe mostrado então você que está aí do outro lado e pensa que ah por que que Iarro permite que isso está acontecendo lá no Rio Grande do Sul está acontecendo no mundo por que que ele permite isso gente Iarro não é ruim e ele está avisando a todo mundo ele está avisando mas ele vai criar novos céus e nova terra você vai ter que fazer parte dele e para você fazer parte desse novo céu e da nossa nova terra você precisa você precisa aceitá-lo primeiro para você quebrar esse paradigma largar Jesus você tem que deixar Jesus gente amigo amiga você tem que largar Jesus você tem que largar Jesus e aceitá-lo só ele aí ele foi dado o reino da terra porque ele foi obediente ele não foi o Lúcifer o Lúcifer não foi obediente ele queria os trevas e a rúxua nunca compactou com as trevas então se você aceita ele ele se fará na sua vida esse é o canal DRM o canal dos livros a pop foi 19h estaremos aqui eu e Jarley hoje eu vou falar sobre a tribo de Levi os levitas e a casa do tesouro hoje 19h15min eu tenho um compromisso com você tá bom um forte abraço tchau tchau tchau